Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bom dia, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em seu 1974 de hoje, domingo 20 de maio de 2012, vamos às manchetes. Aposentado pode ganhar R$ 21.500,00 da União, veja como ao longo do jogo. Carioca é quem paga mais para comer e até trabalhar. Só love e salva, você vai saber a respeito do jogo entre Flamengo e Esporte Recife. E você vai saber também a respeito das UPPETs. Conheça, policiais, gatas, as UPPs. Estas outras notícias de cá, pediu-dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Chico e com algumas notícias do Protejo e Teus Filhos Contor. Hoje tem o selo número 8 da promoção Relagindo o Dia, o seu jornal dia. E mais, hoje tem cartela bônus. É só ver a página e pegar a cartela com o primeiro selo. Juntando mil selos e mais 9,90, você receberá um Relagindo o Dia e mais um produto editorial. E assim, você pode ganhar o reloginho do Green Lantern, ou do Dock, ou da Penelope Charmosa. Green Lantern, para quem não sabe, é o Lanterna Tente. E assim, muito bem. E o Jornal Andrémo começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, junto com mais, no Jornal Andrémo, a gente já está lá, pra você. Merdinha Sete dicas de gestão empresarial. Primeiro, um rapaz vai em uma farmácia e pergunta, tem preservativo? Minha namorada me convidou para jantar esta noite na casa dela. O farmacêutico lhe dá o preservativo e o jovem sai. De imediato, volta dizendo, senhor, me dê outro. A irmã da minha namorada é uma gostosana, vive cruzando as pernas da minha frente. Acho que também quer me dar. O homem dá o preservativo ao jovem. Ele volta dizendo, quero outro. A mãe da minha namorada também é boa pra caramba. A velha vive se insinuando, deve ser mal comida. E como hoje eu vou entrar na casa delas, chega a hora da comida. E o rapaz está sentado na mesa com a namorada ao lado. A mãe e a irmã à frente. Neste instante, entra o pai da namorada. O rapaz baixa imediatamente a cabeça, une as mãos e começa a rezar. Senhor, abençoe estes alimentos. Damos graças por estes alimentos. Passa esse minuto, o rapaz continua de cabeça baixa rezando. Obrigado, senhor, blá, 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 blá. Passam cinco minutos, abençoe a senhora estipão. Todos os entrosos surpreendidos. E a namorada lhe diz ao ouvido. Meu amor, eu não sabia que era tão religioso. Eu não sabia que o teu pai era farmacêutico. Conclusão. Não comente os planos estratégicos da empresa com desconhecidos, porque essa confidência pode destruir a sua própria organização. Segunda dica. Um homem está entrando no chuveiro, enquanto sua mulher acaba de sair e está se enxugando. A campanha da porta toca. Depois de alguns segundos de discussão, para ver quem ia atender a porta, a mulher desiste. Se enrola na toalha e desce as escadas. Quando ela abre a porta, vê o vizinho Nestor em pé na soleira. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, Nestor diz. Eu lhe dou três mil reais se você deixar cair esta toalha. Depois de pensar por alguns segundos, a mulher deixa a toalha cair e fica nua. Nestor, então, entrega a ela os três mil reais prometidos e vai embora. Confusa, mas excitada com a sua sorte, a mulher se enrola de novo na toalha e volta para o quarto. Quando ela entra no quarto, o marido grita do chuveiro. Quem é? É o Nestor, o vizinho da casa ao lado, diz ela. Ótimo. Ele lhe deu os três mil reais que ele estava me devendo. Conclusão. Se você compartilha informações a tempo, pode prevenir exposições desnecessárias. Três. Um padre sai dirigindo por uma estrada, enquanto vê uma freira em pé no acostamento. Ele paga e oferece carona. A freira aceita. Ela entra no carro, cruza as pernas e vê não salivinha das pernas. O padre se descontrola e quase baixa com o carro. Depois de conseguir controlar o carro e evitar o acidente, ele não resiste e coloca a mão na perna da freira. A freira olha para ele e diz, padre, lembre-se do salmo 129. O padre, sem graça, se desculpa. Desculpa, irmã, a carne é fraca. E tira a mão da perna da freira. Mais uma vez a freira diz, padre, lembre-se do salmo 129. Chegando ao seu destino, a freira agradece com o sorriso enigmático. Desce do carro e entra no comento. Assim que chega a igreja, o padre corre para as escrituras para ler o salmo 129 que diz, Vá em frente, persista, mas acima encontrarás a glória do pai. Conclusão. Se você não está bem informado sobre o seu trabalho, pode perder excelentes oportunidades. Quarta dica. Dois funcionários e gerentes de uma empresa saem para almoçar e na rua encontram uma antiga lâmpada a óleo. Eles esfregam a lâmpada e de dentro dela sai um gênio. O gênio diz, eu só posso conceder três desejos, então concederei um a cada um de vocês. Eu primeiro, eu primeiro, gritando os funcionários. Eu quero estar nas Bahamas dirigindo um barco sem ter nenhuma preocupação na vida. Puf, e ele foi. O outro funcionário se apressa a fazer o seu pedido. Eu quero estar na Bahia com o amor da minha vida e um provimento interminável de pinhas coladas. Puf, e ele se foi. Agora você, diz o gênio para o urgente. Eu quero aqueles dois palhaços de volta ao escritório e logo depois do almoço para uma reunião. Conclusão. Deixe sempre o seu chefe falar primeiro. Quinta dica. Na África, todas as manhãs o veadinho acorda sabendo que deverá conseguir correr mais do que o leão, se quiser se manter vivo. Todas as manhãs o leão acorda sabendo que deverá correr mais do que o veadinho, se não quiser morrer de fome. Conclusão. Não faz diferença se você é veadinho ou leão. Quando o sol nascer você tem que começar a correr. Sexta dica. Um coelho está sentado numa árvore o dia inteiro sem fazer nada. Um pequeno coelho vê o coelho e pergunta. Eu posso sentar com você e não fazer nada o dia inteiro? O coelho responde sorrindo. Claro, por que não? O coelho senta no chão embaixo da árvore e relaxa. De repente uma raposa aparece e come o coelho. Conclusão. Para ficar sentado sem fazer nada, você deve estar no topo. Sétima e última dica. Um fazendeiro resolve colher algumas frutas em sua propriedade. Pega um balde vazio e segue rumo às árvores frutíferas. No caminho ao passar por uma lagoa, houve vozes femininas que provavelmente invadiam suas terras. Ao se aproximar lentamente, observa várias belas garotas nuas se banhando na lagoa. Quando elas percebem a sua presença nada, ela tem a parte mais profunda da lagoa e grita. Nós não vamos sair daqui enquanto você não deixar de nos espiar e foi embora. O fazendeiro responde. Ah, eu não vim aqui para espiar vocês, não. Eu só vim alimentar os jacarés. Conclusão. A criatividade é o que faz a diferença na hora de atingirmos nossos objetivos mais rapidamente. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal G. De notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Carioca é quem mais paga para comer e até trabalhar. Pesquisa mostra que o Rio é a cidade do país onde se paga mais por alimentos, serviços e lazer. Até o cafezinho é mais caro do que em outras cidades. Detalhes nas páginas 14 e 15 do seu Jornal Dia. A aposentado pode ganhar R$ 21.500 da União. Veja como. Segurado deve fazer declaração de ajuste à Receita Federal para conseguir de volta valor pago a mais sobre atrasagem e revisões de benefícios. Detalhes na página 27 do dia. Na página 30, na sessão Saúde, Conselho de Medicina faz alerta. Misturar remédios. Pode anular efeito e até matar. Na capa da revista Já É, Maria Flor revela que a personagem Lolita a inspirou para viver menor sedutora na TV. Nas páginas 40 e 41, na sessão Ataque, só Love salva. A artilheira do amor faz o gol de empate por um a um e evita a derrota do Flamengo na estreia do Brasileirão contra o Sport Recife no Recife. As UPPetis. Conheça as policiais gatas das UPPs. Soldado Juliana, Soldado A Oliveira, Soldado Laura, Soldado Roberta e Soldado Alessandra. Além de contribuir para aumentar a segurança no Rio, as UPPs estão ajudando a embelezar as comunidades com um time de policiais lindas e poderosas que já foram batizadas carinhosamente de UPPetis. As mulheres, aliás, estão em alta nessas unidades. Já representam 10% do efetivo que atua nas UPPs. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal último. Aliás, o Pet Pet, agora me lembrei do Alpa Luiz. Alô Alpa Luiz, saudade, viu? Um forte abraço. Alpa Luiz que trabalha atualmente na Roquete Pinta FM, 94,1 Rio de Janeiro. O Alpa Luiz, ele tinha um programa chamado Batiza de Samba na Rádio Livre. Começou com o Rádio Rio, 1440, depois veio o Rádio Livre, Rádio Super, não, Minto. Rádio Rio, depois veio o Rádio Super, 1440, depois veio o Rádio 1440 e depois veio o Rádio Livre, 1440. Ele comprou uma batiza de samba, Alpa Luiz. Aí ele criou um personagem, um personagem oculto chamado Pepete. Mas, Alpa Luiz, e as brincadeiras dele, viu? Mas, Alpa Luiz, abração pra você, viu? Saudade. Jorge Ramos escreve sobre beatificação versus abusadores sexuais. O Beato e os abusadores sexuais, por Jorge Ramos Abalos. Em nome do Dr. José Luiz de Jesus Miranda, o Jesus Cristo do Homem, e nosso blog, ProtejaTusIrmos, ou ProtejaTeusFilhos.org, reconhecemos a coragem e a excelência do jornalista Jorge Ramos, que corajosamente enfrentou um tema quente nos últimos dias, como é a beatificação de um pedaço encobridor, publicado no artigo abaixo. No artigo que eu vou ler agora. 25 de abril de 2011 A beatificação do falecido Papa João Paulo II, em maio do ano passado, é um sinal claro que a Igreja Católica não entendeu ou quis ignorar a gravidade dos abusos sexuais cometidos por pássaros contra crianças no mundo inteiro. A beatificação de João Paulo II é desqualificar e minimizar as vítimas de pássaros pedófilos durante o último pontificado. A beatificação de oitua veio muito rapidamente e sem uma investigação completa. Somente seis anos depois de sua morte, depois da fria francesa Marie-Simon Pierre, garantir que inexplicávelmente coelha do mal de Parkinson, depois de rezar o Papa anterior. É completamente arbitrário atribuir um milagre a João Paulo II após a sua morte, e nenhuma evidência científica que demonstre o seu envolvimento direto na coelha da fria. Isso é tão absurdo quanto culpar o suposto milagre a Louis Presley ou a Pelé. Acreditar em milagres e outras invenções é uma questão de fé. Mas o problema é que a Igreja Católica quer converter em beato e mais tarde santo um homem de carne e osso que é o líder do Vaticano durante um dos piores escândalos sexuais e violação dos direitos humanos de qualquer pontificado. Não estamos falando de uma ou duas vítimas, estamos falando de milhares de vítimas em todo o mundo. Isto significa que dentro do Vaticano houve uma política sistemática que ignorou, acobertou e protegeu os sacerdotes criminosos e rejeitou, estigmatizou e culpou suas vítimas sexuais, a maioria meninos e menores de idade. O argumento de que o Oitiwa não estava ciente de qualquer coisa é insustentável. É impossível acreditar que doença equantificada entre 1978 e 2005 foram esquecidas as acusações feitas contra seus sacerdotes. Aqui estão alguns exemplos. Papa João Paulo II protegeu o criminoso Marcial Maciel, fundador dos legionais de Cristo. O abuso sexual e estupro por Maciel estão documentados e forçaram o atual Papa Bento XVI a separá-lo de qualquer função oficial. E o verdadeiro lugar de Maciel é na prisão. Mas João Paulo II preferiu as suas vítimas e nunca foi castigado. Já ouviu o argumento de que a beatificação de João Paulo II vai além do caso Maciel. Mas por quê? Será que o Papa não protegeu uma violação criminal? João Paulo II contribuiu para a queda dos regimes comunistas na Europa Oriental para buscar uma reaproximação com os judeus e muçulmanos e tem viajado por quase todo o planeta. Não isenta proteger e acobertar abusadores de crianças menores de idade. Se o Papa sabia sobre esses abusos, como muitos de seus proponentes sugerem, então foi um líder negligente e apático que não cumpriu suas responsabilidades de acompanhar e cuidar de mais fracos. E que eu saiba, foi cúmplice de seus crimes. Existem muitos casos em que é impensável que João Paulo II não foi notificado. Não sabia sobre 4% das 13 crianças que foram abusadas sexualmente e fisicamente em víncer de discos e reformatórios católicos na Irlanda? Você pode ler o relatório no www.childabusecommission.com Repetindo, childabusecommission.com Ou shouldabusecommission.com Nem mesmo sabendo que o padre norte-americano Lawrence Murph tinha sido acusado de molestar cerca de 200 crianças que são surdas, A investigação completa foi publicada pelo The New York Times, para saber, ou para ver, entre no Apesar disso, Murphy foi transferido da diocese e morreu longe de uma prisão. A diocese de Los Angeles pagou pelo menos 660 milhões de dólares para fechar 508 casos de abuso sexual por sacerdócio. Você nunca soube nada a respeito de João Paulo II? Mais do que beato, João Paulo II devia ser nomeado como um papa mais mal informado da história. É por isso que é possível que isso tenha ocorrido durante seu papado, e ele não estava ciente. A negligência de seu papado contra as vítimas de abuso sexual é vergonhosa. Só por respeito aos milhares de vítimas de abuso sexual, o atual papa Iosef Rássinga e o Vaticano deviam ter interrompido a beatificação de João Paulo II. Mas o mais grave de tudo é a da responsabilidade do Rássinga, que é carregada com relação para a doutrina da fé, em 1981, 2005, para investigar casos de abuso sexual e estupro que chegou ao Vaticano sobre o papa Oitua. Culpar João Paulo II, então, reconhecer sua incompetência e a sua responsabilidade nestes crimes? Isso não vai fazer Bento XVI, agora, porém, ser um antigo patrão beatificado. Este é o caso típico em que uma batina protege a outra. O único milagre de João Paulo II Agradecimento de Marcelo Maciel a João Paulo II, que encobriu seus crimes de pedastia ao papa encobridor, hoje beatificado santo. Agradeço ao beato João Paulo II, porque estando eu acusado por uns demônios de uns pecados horríveis, me encomendei a ele e não me aconteceu nada. Marcial. É uma charge, né? Que está no protejateusfilhos.org Ex-BVB Gisele Soares ganha destaque na imprensa francesa. A atriz lançou recentemente um filme no país. Após a estreia do filme francês, Depressão e Deporto, a ex-BVB Gisele Soares está ganhando destaque na mídia local. Recentemente, a atriz brasileira foi chamada de bomba latina pela revista FHN, ou FHN, e agora é a estrela de mais uma publicação na França. Nesta semana, Gisele saiu na revista semanal Publica, que em uma matéria especial, relatou a trajetória da brasileira até fazer sucesso como atriz na França. Aos 18 anos, cheguei à Europa com a cara e a coragem para tentar trabalhar e realizar meu sonho como atriz, e hoje estou em um momento muito bom na minha carreira, disse Gisele a publicação. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Xuxa foi pedida em casamento por Michael Jackson. A Rainha dos Baixinhos tem sua vida marcada por relação ao ameaço de famosos. Xuxa é entrevistada desta semana no quadro O Que Vida a Vida no Fantástico da Globo, o depoimento que sai exibido na noite de hoje, domingo, dia 20. Mostra a Rainha dos Baixinhos falando sobre o seu ativo pessoal e seu relacionamento ameaço com os homens mais amados do país, Pelé e Ayrton Senna. Sobre o jogador de futebol, Xuxa afirma que ficou 6 anos com ele e sobre o clube de Fórmula 1, a Rainha diz que viveu um grande amor na vida dela, que foi rápido. Além disso, ela faz uma revelação bombástica declarando que Michael Jackson já lhe pediu em casamento. Ele gostaria de ter filhos, casar. A grande estrela do TV brasileiro conta que tem orgulho de ser suburbana e que com 16 e 27 anos já sustentaram sua família. Ela também revela a razão que a faz se dedicar com tanto empenho à defesa de crianças vítimas de abuso. Eu abracei essas causas todas porque eu vivi isso. Eu sei o que é que uma criança sente. A gente sente vergonha. A gente não quer falar sobre isso. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Murinha, edição 1900 e... Não, fui! A gente não quer falar sobre isso.